Eu ouvi a voz de Deus Que dizia sim pra mim Pro meu sonho não ter fim O caminho era difícil E exigia sacrifício Nessa verdade eu pude ver A grandeza do poder Uma aliança além do tempo Confirmada em juramento Pelo Deus que me criou E eu coloquei O pouco que eu era aos pés de Deus Vieram lutas mais a fervencer E o sonho que eu sonhava aconteceu Eu aprendi A depender somente do meu Deus E a esse mundo eu posso dizer Que nada, nada tenho a perder Nessa verdade eu pude ver A grandeza do poder Uma aliança além do tempo Confirmada em juramento Confirmada em juramento A depender somente do meu Deus E a esse mundo eu posso dizer Que nada, nada tenho a perder 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 Que nada, nada tenho a perder